Fala a verdade, alguém apostaria um tostão furado no Apollo Position da Ferrari em Singapura? Ninguém, nem mesmo depois do treino de sexta-feira. Mas foi o que deu hoje. Um Apollo Position espetacular da Ferrari, um Apollo Position espetacular de Charles Leclerc e um ótimo terceiro lugar de Sebastian Vettel que parece que começa a recuperar o seu controle psicológico. Mas ninguém poderia imaginar que isso ia acontecer. Bom, surgiu a primeira pista no terceiro treino livre, na manhã desse sábado, Leclerc em primeiro. Mas quando começou a prova de classificação, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Primeiro foi o Bottas, 1,57,317. Logo atrás, Hamilton, 1,37,565. Já estava um pouco atrasado em relação ao finlandês, 248 milésimos. Essa diferença é mais normal quando é do Bottas para o Hamilton, não do Hamilton para o Bottas. Mas estava tudo bem, era só o começo da prova de classificação, nenhum alarme. Em terceiro, o Leclerc, mas a quase sete décimos do tempo do Bottas. Seguido pelo Vettel, Vettel já há mais de um segundo. Quinto lugar, um Verstappen a mais de um segundo e dois. Uma decepção, o carro da Red Bull. Prova disso foi que o Norris, sexto nesse Q1, ficou a menos de seis centésimos de segundo do tempo do Vestappen. Agora, mal mesmo, foi o Alex Albon, que está tentando garantir a sua permanência na Red Bull no ano que vem, ao lado do Vestappen. Ele foi décimo no Q1. Quer saber a diferença dele para o Bottas? Um segundo, 789. Isso é demais. Aí começa o Q2. E aí começa a surpresa. Leclerc em primeiro, Vettel em segundo, a setenta milésimos do tempo do piloto de Mônaco. Vettel muito próximo. Terceiro, Hamilton, mas já há quase três décimos do Leclerc. Quarto, Verstappen, a 439 milésimos. Hora nenhuma ele esteve na luta. Em quinto, Bottas, a quase meio segundo, mas a culpa não foi dele. O diretor de operações da Mercedes reconheceu que os engenheiros mandaram Bottas para a pista na hora errada. Mandaram ele muito próximo de outros carros. E por isso ele não conseguiu aquecer os pneus. Isso porque os carros da Mercedes têm que andar mais rápido do que os outros para aquecer os pneus. Característica de projeto, característica da suspensão, característica do alinhamento. Mas o fato é que esse é um problema para o Hamilton e para o Bottas. E dessa vez, a vítima foi o Bottas. Sexto, Noros de novo, à frente do álbum, que tinha melhorado, mas ainda estava bem distante. Estava a mais de um segundo e dois do tempo do Leclerc e a mais de sete décimos do tempo do Verstappen. Não é nada bom isso para ele. Em oitavo, Sainz, em nono Ricciardo, em décimo, Huckenberg. Eliminados. Pérez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen e Magnussen. Mas aí vai haver inversão. O Pérez bateu durante o treino da manhã e teve que trocar o câmbio. Vai perder cinco posições. O Giovinazzi vai para décimo primeiro. O Gasly para décimo segundo. O Raikkonen para décimo terceiro. E o Magnussen para décimo quarto. A posição do Giovinazzi é excelente. Ele vai largar na primeira posição dos pilotos que podem escolher um jogo de pneus zero para começar a corrida. Já que os dez primeiros, todos aqueles que passam para o Q3, têm que largar com o mesmo pneu que usaram no Q2. É um pneu que já tem três voltas, pelo menos. Aí começa o Q3. Se já tinha sido uma surpresa o Leclerc liderando o Q2, imagina quando o Fettel foi o mais rápido na primeira saída. Vocês sabem como é o Q3. Normalmente, os pilotos têm dois jogos de pneus macios guardados. Saem com o primeiro jogo, estabelecem uma volta. Param, colocam o segundo jogo e saem para a volta para tentar melhorar, a volta kamikaze. Nessa primeira saída, Fettel. Ele foi 354 milésimos mais rápido que o Leclerc. E mais de um segundo melhor do que o Hamilton, que era o terceiro. Parecia que estava definido. Não estava. Na segunda saída, Leclerc e Hamilton fizeram milagres. Foi realmente um show de pilotagem da parte dos dois. Só para dar uma ideia do que foi. O Leclerc saiu e melhorou a volta dele anterior, que já era segunda, em 574 milésimos de segundo. O Hamilton melhorou 1 segundo e 39 milésimos. De onde ele tirou isso, nem ele soube explicar. O Fettel errou logo no começo dessa segunda saída, desistiu, ficou em terceiro no box. Em quarto, um Verstappen que realmente não estava com o melhor carro na mão. Red Bull decepcionando durante todo o sábado. Ok, Verstappen ainda vai largar na quarta posição, que não é nada ruim. Mas como ele ficou a 596 milésimos de segundo do tempo da pole position, ele vai depender de alguma circunstância, alguma coisa fora do normal, para ter alguma chance de chegar ao pódio. Não falo nem em vitória. Isso parece fora de cogitação. Mas Singapura é diferente. Nas 11 corridas que já houve nessa pista, houve 18 intervenções do carro de segurança. Dessa vez, 100% de chance. Vai ter intervenção do carro de segurança. Bottas ficou de novo em quinto lugar, mais uma vez vítima dos erros dos engenheiros. Mandaram ele para a pista perto de outros carros. Ele não conseguiu aquecer os pneus. Ficou a 786 milésimos do tempo da pole position. Pior. Seu tempo foi inferior ao que ele fez no Q2. Ou melhor, superior. Foi pior do que ele tinha feito no Q2. Não que mudasse alguma coisa. Não foi tão pior. Mas, de qualquer maneira, não evoluiu. Isso mostra como é importante a posição na pista durante a prova de classificação hoje em dia. Principalmente no circuito que tem 23 curvas em pouco mais de 5 mil metros. Em sexto, óbvio, melhorou. Mas não foi bem. Ficou a quase 1 segundo e 2 do tempo do Leclerc. Ok. Pode-se colocar isso na conta da deficiência do carro da Red Bull nessa pista. Mas ele tomou 6 décimos do tempo do Verstappen com o mesmo carro. Não é um bom momento para isso. Em sétimo, o Sainz. Em oitavo, o Ricciardo. Em nono, o Huckenberg. E em décimo, o Norris, que teve um Q3 absolutamente fora do padrão. Ele ficou a mais de 2 segundos e 1 no tempo do Leclerc. Tudo bem. O carro também não permite muita coisa. Mas tomou mais de meio segundo do companheiro Sainz. Não é um bom resultado. Principalmente para um piloto que vinha numa ascensão tão forte. Ainda bem que ele já tem lugar garantido na McLaren o ano que vem. Em Singapura, primeiro, segundo e terceiro no grid, normalmente vão nessa mesma ordem para o pódio. Mas tem sempre circunstâncias especiais. Pela projeção da Pirelli, a melhor estratégia vai ser largar com os pneus macios, trocá-los pelos médios entre a décima sexta e a vigésima volta. Quanto aos pneus macios, tudo igual para os dez primeiros. Todos têm que largar com os pneus usados no Q2. Na troca, porém, é que a coisa fica pior para a Mercedes. Nem Hamilton, nem Bottas têm mais pneus médios zero quilômetro. São os únicos. E isso pode ser uma desvantagem durante a corrida. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se também no canal. E aí E aí